No Campo com Vaqueiro, no oferecimento de Ponta Negra Fiat, Seve Club, SOS Rastreamento e Produtos Dona Mariquinha. Alô, meu Lorde! Bom dia, Natal! Bom dia, meu Rio Grande do Norte! Estamos começando mais um programa no Campo com Vaqueiro e que bom ter a sua audiência. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, você que está nesse domingão de folga aí, na sua casa, no conforto do seu lar, mas está aqui ligadinho no nosso programa e eu fico muito agradecido, só tenho a agradecer a todos vocês e ao nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Mas vamos embora porque o nosso programa hoje está bastante diferente. Trago para vocês uma convidada, o nome dela é Jéssica Oliver e ela vem aqui da cidade de São Paulo do Potengi, não é isso, minha Lorde? Boa! É isso mesmo, Edir! Que honra imensa estar aqui pela primeira vez no seu programa, representando a cultura da minha cidade de São Paulo do Potengi, né? A fonte dos maiores artistas que você já viu lá, já faz muitos shows lá na minha terra e é aquela cidade acolhedora, né? Certeza, minha Lorde! Bom dia! A Jéssica é cantora, não compõe, só canta mesmo, né Jéssica? Só canto mesmo, na noitada. Todos os tipos de eventos para a galera. Certeza boa! E está na música há quanto tempo já? Assim, carreira solo, nove anos, mas de experiência, 17 anos, né? Que eu já venho de banda, de vários projetos e eu e Deus no comando, nove anos. Já tem muita estrada aí, né? Tenho sim! Muita história para contar! Tenho sim, para a galera! Já passou por algumas bandas aqui do estado? Já, já passei pela banda Acho Bom, que antigamente, em 2014, era Rainel Guedes, no projeto de Jéssica Oliver, né? Na época era a gente. Já passei por bandas Íngaros de São Paulo do Potengi, a banda era de Apriginho, né? Forró Me Beijo era um projeto de Jefinho Potengi. E Chamego Massa, Forrozão Leva Jeito, que era um projeto de Tangará. Enfim, eu tenho de tudo um pouco aí para contar a história para a galera conhecer um pouco da Jéssica Oliver. Olha aí, e a Jéssica está no projeto solo há quanto tempo? Solo! Nove anos. Cantando várias festas particulares, noitada, boate, carro de show, barzinho, abrindo show, carnaval, várias parcerias com prefeitura e com quem quiser entrar em contato comigo. Olha aí, a gente já se encontrou, né? Em algumas oportunidades. Isso mesmo. A primeira vez que foi logo no auge do Ed Vaqueiro foi Potengi Casa Show, onde eu estava lá numa cavalgada. Aí eu estava lá, curtindo a festa e falei assim, pedindo para dar uma palhinha, você mandou eu subir logo e a gente cantou Forro das Antigas e cantou umas músicas lá de vaquejada. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa cantando também. Vamos embora. A turma de casa aí está ansiosa para ver a Jéssica Oliver trazendo sua música aqui no Campo com Vaqueiro. Vamos embora? Vamos colocar pressão. Falando de amor para você que está ligadinho em casa, fica sintonizado e vem cantar comigo. No Campo com Vaqueiro. É isso aí. Falando de amor, bebê! Quem sabe, canta aí, ó! Deus deu a forma pra ti De onde a encontrar E da mesma forma que eu Desejei encontrar E um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E aí, e aí, e aí, e aí O nome dela é Jéssica Oliver No Campo com Vaqueiro Que honra imensa, Edir Obrigado pelo espaço, bebê Deus deu a forma pra ti De um dia a encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar E um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar E se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Pra todo o Brasil, RN, isso aqui é a Jéssica Oliver Colocando pressão no campo com ele É de Vaqueira e Jéssica Oliver, bebê Vai! Coisa boa, olha aí O romantismo começou aqui e está no ar no campo com o Vaqueira com ela Jéssica Oliver, coisa boa, minha lorda O seu repertório é mais assim em cima do romantismo Ele rola de tudo, sabe, é de eclético Atualidade, piseiro, forró das antigas, axé Tudo que vier na cabeça a gente faz Isso é muito importante, se o povo pedir a gente tem que tocar, né? Isso mesmo, a gente tem que tocar tudo que os contratantes pedirem, o público pedir Olha aí, coisa boa Nós vamos falar agora de uma empresa que é amiga do produtor rural Ponta Negra Fiat Alô, meu lord, aqui quem fala é Felipe O consultor de venda da Ponta Negra Fiat Tem uma novidade aqui na Ponta Negra, viu gente? Desconto de produtor rural pra Toro Estrada e também um lançamento Fiat Fastback, ele com versões a partir de 129,990 Venha conferir aqui esse novo carro A Ponta Negra Fiat vem realizando sonhos, né? E você, meu amigo produtor rural que quer escoar a sua produção aí Por todo o estado e por todo o Brasil Saiba que você tem uma vantagem muito boa Tem um descontaço Que só a Ponta Negra Fiat pode lhe oferecer Então não perca tempo não Vá lá agora mesmo Faça o test drive E eu tenho certeza que você vai sair de lá, ó Com o seu veículo pronto pra trabalhar E ganhar o seu pão de cada dia Agora eu vou pedir a minha Lorde Jéssica Que cante mais uma Que o nosso programa está só começando E nós temos que animar esse negócio Vamos sim, vamos colocar pressão Vem mais sucesso aí Puxa, bebê! Embora na mar Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra boa Eu vou sem de saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Estou indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo E quando vejo Eu já tô É nu Com teu corpo suado Minhas mãos pelos teus cachos A gente se entende Pelado 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 Mas eu sempre volto É pra bater Pra bater Pra tocar No paredão Alô, a galerinha tá sintonizada aí No campo com o vaqueiro Jéssica Oliver E é de vaqueiro Embora Embora na mar Na poça Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa E tá em casa Solta a voz e diz assim no refrão E quando vejo E quando vejo Eu já tô É nu Com teu corpo suado Minhas mãos pelos teus cachos A gente se entende Pelado 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 Contar para show 96730915 Ao vivo Com a Edi Vaqueiro No campo, bebê Eita, minha vaqueirama Minha lorde Por ser mulher Encontra alguma dificuldade Ou não É a mesma coisa aí No cenário musical Graças a Deus Assim Eu nunca tive dificuldades Eu sempre agreguei Todo o público de A a Z Até música infantil Cantei em lojas Música infantil Faço inauguração Publicidade Gravo vinhetas Jingles Eu sou mil e uma utilidades Isso é disso Porque, né Na cultura Sempre O homem pode A mulher não pode Isso mesmo E há boatos Que na música Tem esse certo preconceito Porém você não enfrentou Graças a Deus Nunca sofri Nenhum tipo de preconceito Sempre fui Bem Recepcionada Na região Potengi No estado do Rio Grande do Norte Bacana Isso é muito importante O mesmo espaço que a gente Nós homens temos Vocês mulheres também têm Isso mesmo A galera até confunde Um pouco do meu estilo Com Maria Clara Jarlé Almeida Por aí vai Sua voz lembra bastante E também a galera fala Ah, Jéssica O teu timbre de voz Parece um pouco Com Márcia Felipe Mara Pavanelli Solange Almeida Eu disse Eita, se Deus quiser Eu chego nesse patamar Vamos embora Vamos trabalhar Falando nelas Se tem alguma inspiração A minha inspiração na música É Falo dos meus dois ídolos Primeiramente Deus Segundo Vem Wesley Safadão E vem a Mara Pavanelli Ah, que bacana São duas pessoas fortes No mercado Que eu me inspiro muito No forró Sou muito forrozeira São ícones, né? Ícones E a Mara também É muito boa, viu? A conversa está muito boa Mas eu vou pedir A Jéssica que cante mais uma Vamos embora E agora vamos de forró Das antigas Porque eu sei Que a galera gosta Estar em casa ligadinho No campo Com o vaqueiro Jéssica O velho de vaqueiro Vamos embora De forró das antigas Essa é Para apaixonar os corações Lá no fundo do baú, bebê Pro lado, pro outro Quem tá em casa Ligadinho Puxa o sofá, bebê Vem pra perto da TV E por amor Faço mil loucuras Se você quiser E sirvo de bandeja Pra você, mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida Toda em suas mãos Abri todas as portas Do meu coração Enfrento Vem dar volta Ou qualquer parada Bota a mão no fogo Por essa paixão Coisa que você Me tem no coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar o meu corpo Amo você Amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de copiar o emprego Em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueço Até de mim Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de copiar o emprego Em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar Assim É tanto amor Que esqueço Até de mim Bota a mão no fogo Por essa paixão Coisa que você Me tem no coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar o meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de copiar o emprego Entrega em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar Pra sim É tanto amor Que esqueço Até de mim Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de copiar o emprego Em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar Pra sim É tanto amor Que esqueço Até de mim Um beijo Pra minha galera São Paulo Do Potengi Toda minha família Todos os meus seguidores Meus fãs Obrigado Edir Vaqueiro Pela oportunidade No Campo com o Vaqueiro Vai descendo E vem trabalhando Bebê Isso é Jéssica Oliver No Campo com o Vaqueiro E aí, tá gostando do show? Porque a mulher tá dando um show aqui Pois é, se você tá gostando Meu amigo Eu tenho certeza que tá Eu vou pedir a você Que não sai daí não Que eu vou para um breve intervalo É só o tempinho De tomar um cafezinho aqui E eu volto já No Campo com o Vaqueiro Obrigado Edir E o que, bebê? Tanto que eu te amei Olha aí, meus louros Já estamos de volta Foi rapidinho Deu tempo de tomar um cafezinho Uma aguinha E já estamos por cá Novamente com ela Jéssica Oliver Que vem aqui da cidade De São Paulo Do Potengi Trazendo essa música boa E contando um pouco Da sua história E eu quero até perguntar a ela Jéssica O ano tá começando Tem projeto novo por aí Como é que tá? Tem sim Tem muita coisa boa pra rolar Já comecei com o pé direito, né? O Natal eu fiz Na cidade de Lagoa Salgada Uma festa particular Um beijo lá pra Max Toda a galera Tem show agora Esse mês de dezembro Ou esse mês de janeiro Já começando com o pé direito Na cidade de Senador Eloy de Souza No Ponte da Costela Vai ter Jéssica Oliver Lá A segunda atração Dia 27 Voltar em Serra Caiada No Acapulco lá E tem muitas parcerias Já entrando em contato Com a Jéssica Oliver Tanto particular Quanto casa de show E bazinho Mas os trabalhos Você tem algum trabalho Pra fazer Assim de CD De DVD Como é que tá Eu pretendo gravar Uma música inédita agora Que eu ganho até de presente Um beijo Meu compositor Marcelo Prime Ele que me apresentou Em 2022 E eu quero lançar Esse ano de 2024 Que ela é quentinha E ela é massa Então vai vir essa música aí CD agora no momento não CD não Eu quero já trabalhar Nessa música inédita Fazer um clipe aí Um vídeo E jogar Nas plataformas digitais Ah então Quando quiser lançar As portas estão abertas Muito obrigada A gente já lançava Ela aqui agora Certo Você ainda vai trabalhar Ela Isso mesmo Fechar parceria Trabalhar ela Registrar ela No meu nome E jogar aí Pra galera Cair na boca da galera E é isso Coisa boa Quero mandar um abração A todos da cidade da Jéssica Lá em São Paulo Do Potengi A audiência lá É total Cidade de Elóide Souza Também Barcelona São Tomé Riachuelo Lagoa de Velhos Enfim A todo o meu Rio Grande do Norte Mas a região Do Potengi Todo mundo lá E tem um fanático O seu Léo Nelson Viu lá Do cabaço Da cidade de São Paulo Potengi Ele se escuta Todo dia Toda tarde Qual o nome dele? Léo Nelson Léo Nelson meu amigo Um abraço do vaqueiro Da sanfona Feliz demais Saber que você gosta Do nosso trabalho E sempre ligadinho aqui No programa No Campo com o Vaqueiro Todo domingo Ele tá ligadinho Viu Edir? Olha aí que bacana Eu quero falar um pouco Também aqui Sobre lazer Pra toda a família Que é Serve Clube O Serve Clube Não para de inovar São quase 20 anos Trazendo cada vez mais Vantagens Para seus associados Acesso livre Em três parques aquáticos Unidade Parque São Gonçalo Unidade Fazenda Macaíba Unidade Praia Camurupim Parque E tem mais O associado Pode levar Até dois convidados Por contrato Pagando a metade Da entrada E aí Vai ficar de fora? Associe-se agora E garanta um mundo De vantagens Chama no nosso WhatsApp E confira Nossos convênios Pois é meus amigos Os domingos Os feriados Também Pega pressão Vamos de mais sucesso Essa vai pra você De vaqueiro No Campo com o Vaqueiro TV Tropical Bora Fiz você pra mim Meu brinqueiro Meu anjo Quero bim Teu segredo Guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo Pra gente ninar Uma criança Pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta Mais de mim Vem dizer que eu não soube Dar amor Achar que a vida É mesmo assim Cada um tem um barco Sofredor E o que? Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Comprei sururo Camarão Fiz batida de caju Dançai rumbi Até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Macapau Em Belém Você quase passou mal Eu te vi feliz E você não gosta Mais de mim Olha a lambada Vem dizer que eu não soube Dar amor Achar que a vida É mesmo assim Cada um tem um barco Sofredor Diz Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Eita minha sanfona Dedilha daquele jeito Que a Jéssica Oliver gosta TV Tropical Beijo Toda galera da produção aí Você não gosta Mais de mim Vem dizer que eu não soube Dar amor Achar que a vida É mesmo assim Cada um Galeta em casa Diz assim Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Aqui é a pressão Diretamente São Paulo Do Ponto Egito Pra todo o Brasil RN Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Voltar para show 96730915 WhatsApp Mais pipocado Do RN Porrozinho desse Combina muito bem Com esse nosso cenário Aqui né Com certeza Casinha de Itaipa Turma se divertindo Lembrando que Domingão é a gente Gravando aqui E a criançada Se divertindo aqui No SEB Clube Todo mundo Vindo aqui Na cidade cenográfica Aqui no SEB Clube Macaíba Tem uma cidade cenográfica A moda antiga Que a Jéssica Depois vai dar uma volta ali Vamos se conhecer E você vai ver que é bacana Enquanto nós gravamos aqui Eu estou vendo A turma toda passando ali atrás Nas piscinas aqui Aqui tem um tubogão Muito top Para a criançada Se divertir Eu já me encantei Quando eu entrei aí Enquanto a gente Toca esse forrozinho Gostoso aqui A turma se diverte aí Trabalhando Tomando banho Tomando uma cervejinha Alga de coco E essa música Combina muito Com esse cenário Aqui da casinha Muito massa Hoje a turma Da Jéssica Oliver É composta Por quantos componentes Você tem a banda Depende muito Porque é todos os tipos De eventos Sabe Adi Às vezes Quando é voz De teclado Formação de grupo É eu tecladista E a galera Da equipe De som e iluminação Quando é banda Aí eu pego Quatro músicos Vou pro palco Aí fecho Os cinco músicos No palco Aí eu pego Tecladista Baixista Guitarrista Baterista Baterista Ou percussão Coloco pressão Quando eu fiz parceria Com as prefeituras Eventos maiores Pra fazer Abertura Pra bandas Você se adequa De acordo com Um evento Isso mesmo E quando é uma festa Privada Ou é voz e teclado Ou é acústico Voz e violão Entendi Entendi Muito bom Falar pra você De produtos Dona Mariquinha Que vem liderando O mercado alimentício Anos e anos Alô meu Lorde Com 20 anos de história A Dona Mariquinha Está entre as principais Empresas de alimento Do estado Atuando no empacotamento De feijão Farinha Farofa E milho Desde 2004 A Dona Mariquinha Faz parte Da família Potiguar Entregando qualidade Praticidade Pra você Consumidor Somos referência Em qualidade Graças ao nosso Cuidado Com toda a trajetória De produção Dos alimentos Que oferecemos Dona Mariquinha 20 anos de história Alô meu Lorde Manda um abração A todos Que fazem os produtos Dona Mariquinha A turma Aí sempre empenhada Em trazer o melhor Pra sua mesa Coisa boa Agora eu quero agradecer A você minha Lorde Muito obrigado Por ter vindo E eu peço Que deixe aí As suas redes sociais Novamente E o telefone Pra contato Pra turma Le levar aí Pra todo o Brasil Muito obrigada Primeiramente Adeus A segundo você De vaqueiro A Felipe Promoções e eventos E toda a galera Que está acompanhando A Jessica Oliver Aí do outro lado Da telinha Beijo meus conterrantes São Paulo Potengi Vou deixar aqui O contato para show 96730915 E o Instagram Arroba Jessica Oliver Oficial Coisa boa Continue levando aí A sua música Por todo o Brasil Amém Espero que depois Da sua vinda Aqui ao nosso programa Se multiplique aí O seu show Se Deus quiser Amém Agradecer também Os nossos colaboradores Os produtos Dona Mariquinha Liderando o mercado Alimentício SOS Rasteamento Não dê chance Pra ladrão SOS Rasteamento É a solução Ponta Negra Fiat Empresa amiga Amiga do Produtor Rural E serve clube Lazer para toda a família E é isso aí Quero agradecer A audiência De todos vocês Chegando ao fim De mais um programa Mas todos os domingos Estamos aqui Nesse encontro sagrado Eu e você E se por acaso Chegar a perder Algum dos nossos programas Tem problema não Meu amigo Encontram-se todos Disponíveis No nosso canal No YouTube Você vai lá Aproveita Se inscreve Deixa o joinha E ainda compartilha Porque só nos fortalece Abração a todos vocês Domingo que vem A gente se encontra aqui Novamente Às 8 horas da manhã Estejam sempre com Deus Um abraço do vaqueiro Da sanfona E alô meu Lorde Pra finalizar Jéssica Oliver Vai cantar Vamos colocar pressão galera Bora E o nome da canção Lábios dividido Pra galera que gosta De forró das antigas Vem Estou sozinha Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar os teus lábios É um desatino Estou sendo sincera Estou apaixonada Assomando e três corações Todos são enganados Tu não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir No campo com vaqueiro No oferecimento de Ponta Negra Fiat Seve Club SOS Rastreamento E produtos Dona Mariquinha Tchau 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 Obrigado.